Salve os anjos nas alturas, salve o satanás também Quem for um anjo tem que andar direito, porque o valente satanás é bem Quem for um anjo tem que andar direito, porque o valente satanás é bem É bem, é bem, é bem, é bem, é bem O meu nome é jesuíno, pelo amor de Deus Trago toda essa família pelo Zé Bedeu Mas eu sou muito engraçado pelo amor de Deus Procurei por toda parte pelo Zé Bedeu Um trabalho não achei, mas pelo amor de Deus Vamos lá minha filhinha pelo Zé Bedeu Danço um pouco de chachado pelo amor de Deus O freguês já está sorrindo pelo Zé Bedeu Salve os anjos nas alturas, salve o satanás também Quem for um anjo tem que andar direito, porque o valente satanás é bem Quem for um anjo tem que andar direito, porque o valente satanás é bem É bem, é bem, é bem, é bem, é bem Meus filhos de perna bamba, pelo amor de Deus Ainda tem minha Maria pelo Zé Bedeu Que traz mais um na barriga, pelo amor de Deus Bons que tem no pensamento, pelo Zé Bedeu Já até se perdeu a conta, pelo amor de Deus Vá senta minha filhinha pelo Zé Bedeu Joga um pouco de dinheiro pelo amor de Deus Profeja mais a farinha pelo Zé Bedeu Salve os anjos nas alturas, salve o satanás também Quem for um anjo tem que andar direito, porque o valente satanás é bem Quem for um anjo tem que andar direito, porque o valente satanás é bem É bem, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem Olhe os olhos se fechando pelo amor de Deus Não é morte nem desmaio, pelo Zé Bedeu É que não estão sorrindo, pelo amor de Deus Do meu cantar engraçado, pelo Zé Bedeu A risada dos presentes, pelo amor de Deus Trazou só na minha gente, pelo Zé Bedeu E eu encerro a cantoria, pelo amor de Deus Mandando vocês a... pelo Zé Bedeu Salve os anjos nas alturas, salve o satanás também Quem for um anjo tem que andar direito, porque o valente satanás é bem É bem, é bem, é bem, é bem, é bem O que o valente satanás é bem, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem